Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou falar de quem, gente? Hoje eu vou fazer um comentário bem polêmico, tá, gente? Eu espero até que vocês entendam a minha opinião. Não levem por um lado errado, porque não é, tá certo? Mas me pediram, é a pedidos que eu vou fazer este comentário deste youtuber. Eu sempre estou aqui fazendo o possível e o impossível para atender todos os pedidos dos meus inscritos, tá? Porque eles merecem, né, gente? Então eu vou fazer um comentário sobre o Giuliano Gomes, o filho da Nanda Mel, né? Muito famosa mãe dele, todo mundo conhece aqui na plataforma e ele também está famoso, né? Está começando a ficar bem famoso também, igual a mãe dele, porque ele é bem simpático. Eu já fiz até vídeos aqui falando sobre ele, né? Acho ele bem simpático, bem educado. E ontem ele, eu assisti um vídeo dele, onde ele recebia, né? Desculpa aí, gente, está um calor enorme aqui. Onde ele recebia o namorado dele no aeroporto. Ele conheceu este namorado, segundo ele próprio. ele até falou assim, já fazem quatro meses que nós nos conhecemos, viemos nos falando pela internet. Já eu digo assim, apenas quatro meses, né, gente? Só fazem quatro meses que o Giuliano conhece este, conheceu este namorado. Eu vou dar a minha opinião aqui, mais uma vez eu peço para vocês compreenderem, não entenderem do lado errado, tá? Da coisa. Eu acho que o Giuliano está, e a Nanda também, eu também como mãe, adoro, adoro a Nanda, adoro a forma que ela recebeu, não é, a notícia quando o filho falou que era homossexual, com a maior simplicidade, com a maior normalidade, entendeu? Não, o sentimento de mãe dela com o filho não mudou em nada, muito pelo contrário, ela apoiou, e é que, e tem que ser assim, na minha opinião, tá? Se eu tivesse um filho homossexual ou uma filha, era assim que eu agiria como a Nanda, porque eu não tenho preconceito de natureza nenhuma, tá, pessoal? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. De forma nenhuma. Graças a Deus, esse sentimento eu não tenho dentro de mim, e nem quero ter nunca. Tenho muitos amigos que são, né, homossexuais, tenho parentes também, queridos demais, que gostam muito, que amo muito, e tenho uma boa convivência com todos eles, porque eu respeito a orientação sexuais de cada pessoa. Eu acho que isso aí é uma coisa particular de cada um, e que a gente tem que gostar da pessoa pelo que ela é, não pela orientação sexual dela. Temos que gostar das pessoas pelo seu caráter, por ser uma pessoa do bem, é isso pra mim que importa e que interessa. De resto, isso aí é secundário pra mim, tá bom, gente? Então, o que eu vou falar aqui pra o Giuliano não é nenhum tipo de preconceito, tá, gente? De forma nenhuma, até porque eu não sou. Eu vou falar aqui pra o Giuliano, é que eu achei muito pouco tempo, sabe, gente? Muito pouco tempo para que o Giuliano colocasse esta pessoa dentro de casa pra morar com ele. Por quê? Porque hoje em dia, gente, as coisas estão muito complicadas, tá muito perigoso, a violência tá muito grande. Eu tô falando no sentido da segurança física dele e da mãe dele, e da psicológica também. Por que da psicológica também, dona Ana? Por quê? Porque o Giuliano, dito por ele mesmo e pela mãe dele, como foi apresentar ele aqui na plataforma, que o Giuliano nunca na vida, anos a fio, que a Ananda tem canal aqui, que a Ananda é famosa, muito querida aqui na plataforma, mas o Giuliano nunca apareceu. O Giuliano sempre ajudou a mãe, mas nos bastidou. Deus, mas de repente, ele resolveu, né, e a mãe dele também, que eles iam ter um canal dele próprio. E tem horas que ele também grava com a mãe no canal dela e tem horas que ela também grava com ele no canal dele. Enfim, ele fez um canal pra ele no YouTube, ao qual está indo muito bem, né, não poderia ser diferente. Quem ama a Ananda Mel, que gosta do trabalho dela, automaticamente todos também passaram pro canal do Giuliano. Ótimo, beleza, que Deus abençoe. O que eu tô falando é, quando ele apareceu pela primeira vez na plataforma que a Ananda nos apresentou, o filho, né, que até então ninguém conhecia, ele falou de um problema que ele tem. Aliás, alguns problemas, não é só um, ele tem problema de depressão, ele tem problema de ansiedade e outros problemas mais, tá, psicológico. Então, ele diz que ele toma medicamento, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá bem, não é? Quem tem esses problemas sabe que é a si mesmo, não é? Então, eu penso assim, de repente não dá certo por algum motivo. Vai abalar muito o psicológico do Giuliano, porque eu percebi que o Giuliano, ele apostou tudo nessa relação, tá? Ele tá assim, ansioso, tava ansioso demais. Ele tá encantado com essa pessoa, nem sei o nome desse namorado dele, tá gente? Então, eu vou falar assim só o namorado, que eu não conheço o nome do rapaz. Mas, ele tá assim, muito feliz, é muito bom a pessoa ser feliz, mas eu acho que tem que ter cautela e precaução, tá gente? A gente não pode simplesmente conhecer uma pessoa na internet, isso é independente de ser homossexual ou não, tá gente? Casal hétero também, não tem esse negócio comigo não. Eu tô falando no geral, por isso que eu digo que as pessoas entendam. E muita gente pode dizer, ah, se ela tá falando isso que a senhora é homofóbica, que a senhora tem preconceito. Não, não tem preconceito, é porque eu tô falando em termos de segurança. Eu acho importante pensarmos muito nisso. Eu vi, eu li alguns comentários no vídeo do Giuliano, só acho que umas duas pessoas tocou nesse assunto da segurança, pedindo pra ele ter cuidado. De resto, só muitos elogios e muitos parabéns. Tudo bem, gente, que a gente ama a pessoa. Tô cansa de dizer aqui. Você ama um YouTube, você admira, você quer acompanhar, você quer dar força, você quer ajudar. É normal, tudo bem, mas não fiquem cegos às coisas que podem prejudicar o seu YouTube, gente. Enxerguem. Tô falando isso para os gados e para os idólatras. Porque se você só elogia, já falei aqui milhões de vezes, só se você só elogia o que aquela pessoa tá fazendo, que a gente tá vendo que não é tão certo assim. A pessoa vai achar que tá tudo bem, que ele tá no caminho certo. Então vai continuar no erro. E nós temos que orientar. A gente gosta da pessoa, você quer que aquela pessoa que você gosta quebre a cara lá na frente, ou sofra alguma coisa lá na frente? Não. A gente quer o quê? Que aquela pessoa esteja sempre bem, que seja feliz. Então vamos orientar de uma forma melhor. E não só elogiar e passar a mão pela cabeça e dizer que tá tudo bem, que lindo, que maravilhoso, que casal lindo e perfeito. Não, não sei se é um casal perfeito, porque eles vão conviver ainda. Então a gente só sabe conhecer a outra pessoa quando a gente junta as escovinhas de dentro. Você sabe disso. Independente, tá, gente? Mais uma vez, de ser homossexual ou hétero. Não tô nem aí pra isso. Eu tô falando numa relação geral de um casal. Seja hétero ou seja homossexual. Todo cuidado é pouco. A violência está muito grande, gente, no meio do mundo. A gente vê direto aí. Pessoas que entram em aplicativos aqui de relacionamento, marcam encontro quando você vê a pessoa encontrada morta ou são sequestradas e são obrigados a passar todo o dinheiro que tem no banco através de pix para os sequestradores. Quando eles deixam com vida, muito bem. Quando não, matam. E por quê? Porque a pessoa confiou naquela pessoa que conheceu na internet. Achou com aquela pessoa. É aquilo ali que tá mostrando, falando. Porque, gente, tô canso de falar aqui. Uma coisa é você abrir uma câmara e falar e mostrar. E outra coisa é você ser aquilo. É difícil você encontrar uma pessoa que seja a mesma coisa. Entendeu? Principalmente nesses sites, nesses aplicativos aí de relacionamento, gente. É muito perigoso. Porque os bandidos, eles entram nisso aí. Tá entendendo? E muitas vezes eles têm quadrilhas formadas. Já pra poder organizar tudo isso aí. A bandidagem, entendeu? Fazer, cometer os crimes. Então, eu tô falando nesse sentido. Então, é melhor ter mais cuidado. Eu achei que o Juliano foi muito precipitado. Conheceu a pessoa em quatro meses e dentro de quatro meses só colocar essa pessoa dentro da sua casa. Eu não achei legal, não. Tá? Eu acho que tanto ele como a Nanda se precipitaram. Ela como mãe, ela tá... Eu percebo, assim, que ela tá querendo deixar o filho dela o mais feliz possível. Ela tá querendo que o filho seja... Tenha tudo de bom, como toda mãe quer. Isso é normal. Isso é a coisa mais natural do mundo. Uma mãe querer só o melhor pra seu filho. Mas a gente também tem que ter um pouco de coerência, viu, Nanda? Tem que ter um pouco de cuidado. Porque nossos filhos, quando eles se apaixonam, eles ficam assim, cegos. Eles não enxergam. A paixão não deixa. Então, nós que estamos de fora, enxergamos melhor. Então, você como mãe, eu acho que você deve enxergar aonde tá o perigo. Porque existe, tá? Não tô falando que o rapaz seja nada de mim, tá, gente? Que eu nem conheço. Eu tô falando que o tempo de conhecimento é muito pouco pra se colocar uma pessoa dentro de casa e já ir morando. Eu falo muito aqui disso. Até com as youtubers novinhas aí, né, que tem um namorado e de repente, quando você vê, já tá grávida, já tá morando um mês, dois meses de namoro. E quando você vê, dá o quê? Problemas e mais problemas. A gente tá cansado de ver aqui. Então, não é porque é homossexual, não, tá, gente? É porque é... O perigo tá no mundo aqui. O mundo tá uma coisa séria, é muito perigosa. A gente tem que ter muito cuidado. Saber onde pisa, ter cautela, entendeu? Então, a pessoa que vem de um outro estado, você não conhece, você conheceu apenas pela internet. Ah, mas eu já investiguei a vida dele, já vi que ele é isso, que ele é aquilo. Até parece-me que ele falou que o seu rapaz é advogado. Eu não tô questionando o rapaz em si, que eu nem conheço. Torna a dizer, eu estou falando, no geral, que eu acho muito precipitado a atitude do Giuliano e da Nando em colocar uma pessoa que conhece há apenas quatro meses. Ele falou, já fazem quatro meses, eu falo o contrário, há apenas quatro meses e já ir morar junto, já colocar dentro de casa sem conhecer direito a pessoa, porque ninguém conhece ninguém a fundo. Só com apenas quatro meses de convivência e mesmo assim pela internet. É complicado, é difícil, eu acho muito perigoso, eu não faria isso que o Giuliano e a Nando estão fazendo. Se fosse meu filho ou minha filha, eu não deixaria, assim, fazer desta forma. Não é que eu fosse proibir, nem impedir a felicidade do meu filho e da minha filha, não. Mas eu ia pedir pra ele ter cautela, tá? Conhecer melhor. A pessoa vinha, assim, pra cá, pra lá, além, no caso, pra onde eles moram, que, se eu não me engano, é Santa Catarina. Florianópolis, né? Se eu não me engano, é essa. A cidade é Florianópolis. Então, eu deixaria que minha filha ou meu filho conhecesse a pessoa que se apaixonou. Normal, isso. Eu também queria conhecer muito. Ele vinha, mas não ficava dentro da minha casa pra morar, não. Você vai conhecer ele, vai... Eu também vou conhecer, a gente vai se conhecer. Ele, a gente, a gente, a ele. É assim que eu ia falar pro meu filho pra minha filha. Então, ele ficava numa pousada, inclusive, nem que eu pagasse essa pousada, assim, caso ele não tivesse condição. Não tenha problema. Que ela tem. A gente sabe que ela tem condição financeira boa. Mas eu não colocaria esta pessoa dentro da minha casa. Fosse hétero ou fosse homossexual. Não tô questionando isso mais uma vez. Eu friso bem isso. Porque as pessoas, como você fala aqui, não entende e já leva pro outro lado. Não é isso. Eu tô falando da segurança física e mental das pessoas. Porque o que tem acontecido, gente, de crimes aí, por conta de relacionamentos, que conhece hoje, amanhã já bota dentro de casa ou vai pra casa da pessoa, morar não é fácil. Não é brincadeira, tá? Constantemente você vê aí nos jornais, nos noticiários. Não tô falando que esse rapaz seja de mal índole, de forma nenhuma que eu nem conheço. Eu tô falando, no geral, num relacionamento de apenas quatro meses, você colocar logo dentro de casa e morar, conviver com esta pessoa. Eu não faria isso e nem aconselho ninguém a fazer. Então, como eu tô aqui pra dar a minha opinião, tá gente? E nós somos, querendo ou não, influenciadores digitais, eu, meu conselho, a minha opinião é que não façam isso. Eu acho perigoso. Bom, agora cada um faz as coisas de acordo com o que quer, né? Tem gente que diz, ah, não, eu sou assim, eu faço assim, eu gosto assim, então a gente não pode fazer nada. Mas a obrigação nossa é orientar, né? Então eu não faria. Acho que ele se precipitou, tinha como ele fazer tudo isso, viver esse amor, esse relacionamento, esta felicidade que ele está tendo aí, mas sem, não é, assim, colocar logo dentro de casa pra morar. Eu achei bem, bem precipitado, tá bom? Outra coisa também, gente, que eu achei, achei muita exposição. Não porque é homossexual, repito, porque eu achei demais. Sabe aquele encontro dele no aeroporto? Eu acho desnecessário, achei desnecessário. Tudo bem, você dar um selinho, abraçar, isso é tudo normal. Tanto faz casal hétero como homossexual, pra mim não tem diferença, tá? Eu tô falando no geral. Eu acho feio, mesmo que seja um casal hétero, tá? Naquele agarramento, aquele beijo, né? Que aqui nós chamamos de beijo de língua. Não sei se aí onde vocês moram, chamam assim, mas aqui no Nordeste a gente chama assim. Eu acho desnecessário, feio. Eu sempre que as minhas filhas namoravam, eu sempre diziam a elas, a ela pra terem cautela, tá? Respeitar mais os pais, que a gente já tem uma certa idade, a gente não é tão moderna assim como vocês, e ali era um lugar público. Inclusive eu vi até gritos de crianças quando eles estavam se beijando, eu achei aquilo ali meio chato. Podia ser um casal hétero, já falei, vou falar sempre. Eu teria a mesma opinião, casal hétero ou homossexuais. Não há necessidade de se expor com carícias íntimas ao público, não acho legal. Um abraço, um beijo, um cheiro, isso é comum em todos os casais, tanto hétero como homossexual. Agora, aquilo ali que eles tiveram, aquela expressão que eles fizeram ali, aquela exposição, eu achei desnecessário. Eu acho que tem lugar para tudo e ora para tudo. Nossa intimidade é nossa intimidade, existe um lugar certo e reservado pra isso. se abraçar, dar um selinho, desejar umas boas-vindas, tudo isso é muito comum. Seja um casal hétero, seja um casal homossexual. Eu achei que o Juliano se expôs demais, entendeu? Foi com muita sede ao pote, vamos dizer assim. Não havia necessidade daqui. A minha opinião, tá gente? Quem discordar de mim aí também não tem problema. Eu respeito toda a opinião. Eu acho que tem lugar certo, momento certo e a sua intimidade, eu acho que tem que ser, não já tá dizendo, intimidade, preservada. Tá certo, tem lugares e momentos. Não gostei daquela atitude deles, mas também não tô aqui pra criticar, nem tô dizendo que se fosse familiar meu, meu filho, minha filha, eu reaprenderia. Sim, não gostaria. Eu acho que não é necessário isso. Nem se for um casal hétero, torno a dizer, como se fosse casal homossexual. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem com uma coisa, nem com outra. Mesmo um casal hétero, eu acho horrível quando eu encontro um casal, sabe, aos beijos, aquele beijo assim bem de língua mesmo, como nós falamos aqui no Nordeste, ao público, em restaurante, em vários lugares às vezes a gente chega e vê um casal assim. Eu sou contra, eu não gosto, eu acho que tá errado, eu acho que não é por aí, eu acho que respeito é bom em todo lugar e deve ter, e se deve ter em qualquer lugar, principalmente em lugar público, onde tem todo, tem senhoras de idade, senhoras de idade, crianças, que neste lugar que ele foi, que o aeroporto, eu escutei, não vi, mas escutei, não sei se foi riso ou grito de crianças. Então fica chato, né, gente? Eu acho que não é por aí, eu acho que não é necessário isso pra você ser feliz, você expor tanto assim a sua intimidade. Não tô falando por conta dele ser homossexual, não. Se fosse um casal hétero ali, eu estaria falando a mesma coisa. Acho totalmente desnecessário, tá bom? É muito bom a gente respeitar os lugares que nós andamos, independente de com quem nós estejamos, tá bom, gente? Então espero que vocês entendam e quem quiser deixar aqui seus comentários, eu fico muito feliz em saber e respeito todos. Agora, aquelas pessoas que entraram no meu comentário com desrespeito, e respeito, gente, mais uma vez, eu infelizmente tenho que bloquear e não admito porque eu não conto com respeito a ninguém. E eu desejo ao casal muitas felicidades, que Deus abençoe grandemente aí a relação dos dois, que sejam muito felizes mesmo, do fundo do meu coração. Só peço ao Giuliano e a Nanda que tenham cautela, porque a gente não tá sabendo muito bem vocês, né, com quem vocês estão, vão conviver, né, tem que conhecer mais, tá? Ficar sempre assim, um pé na frente e outro atrás, porque a gente não sabe, gente, infelizmente. Não que o carro rapaz seja nada disso, nem daquilo que eu não conheço o rapaz, tá? Tô falando no modo geral, tô aconselhando no geral as pessoas terem mais cautela, mais cuidado quando for se relacionar com as pessoas, principalmente em tão pouco tempo. Na minha opinião, quatro meses é muito pouco tempo, gente. Vocês me perdoem quem pensa o contrário, mas eu penso muito pouco. Muitas vezes você namora anos e ainda não conhece a pessoa, né? Quando você vê, ó, uma apunhalada pelas costas, você fica assim, sem saber. Poxa, eu pensei que eu conhecia tanto tempo de namoro e eu não conhecia. Às vezes casado mesmo, não é? Como já a gente tá com exemplos aqui na plataforma, que eu nem vou falar o nome, que eu não tô nem afim de falar, mas vocês devem saber de quem eu estou falando, né? Que com dois anos de casamento levou uma apunhalada pelas costas, se é que foi verdade, né? Porque às vezes pode ser assim, um teatro, um acordo pra poder crescer aqui dentro da plataforma, porque aqui tem de tudo, gente. Infelizmente é assim. Mas voltando ao assunto, eu só desejo tudo de bom. Que Deus abençoe grandemente a vida do Giuliano, da Nanda, que esse rapaz venha pra somar com eles e fazer o filho dela feliz. Porque nós quando vemos o nosso filho feliz, ficamos felizes também, né? Quem é a boca dos nossos filhos já beija a nossa, a doça, né? A felicidade dos nossos filhos são as nossas. Então, eu só tenho a desejar ao casal muitas felicidades e que Deus abençoe grandemente a vida deles. Tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!